Use uma erva Pô, fumar maconha, porra Vai tomar no cu, o jogo manda usar maconha Vambora, vambora Putz, esse jogo é muito macabro, cara Será que o Luke Grosso vai se assustar com esse jogo? Fudeu Peguei na mão dessa menina E coloquei no meu pausão Ela me disse O que? Só toco se for um punhetão Porra Vibrador Vai guardar pra socar na chota depois Ah, o cara pediu pra ele, ó Puta viadinha Tá, e daí? Bora, 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 bora Olha a maconha ali atrás que eu tenho que fumar Fora, filha da puta Cadê a maconha? Junte-se ao Brian O Brian Ele tá lá olhando aquele bicho ainda Quer ver? Fudeu de novo? Puta que pariu Corre, seu imbecil Corre, seu imbecil Corre, seu imbecil Morreu, filho da puta Morreu, filho da puta Como é essa pauleira? Matar a zumbizada? Matar os monstros? Ah, uma porra! Pobre do caralho, não tem nem iPhone Tem um Nokia daqueles, N95 Também, 2005 Começando agora Pô, ele tem o Bluetooth na orelha e fala com o telefone na orelha, vai tomar no cu, né? Puta mentira do caralho Puta jogo tosco O outro é um headset na orelha Que nem os mano de hoje Molecados essas porra pra correr O sinal foi perdido no orelha Eu pensava que eles estivessem nas montanhas, procurando o Veltro Ah, tinha GPS, porra Tem que estar em um navio Desde o começo eu to falando que tem que ir lá, porra Só depois de meia hora de vídeo que o bicho vai me deixar ir lá Puta que pariu, hein Porra, fico de mau humor quando eu to com fome, cara Tem vontade de bater nos outros Eu espero que não Tá assim, sutiã, eu vi os bicão das tetas dela Porra, então vamos encontrar eles já Porra L mais A, tá, não deu nem tempo de ler Pô, eu voltei pro mesmo lugar, porra Analisar o cu desse bicho, vão ver o que eu vou achar lá dentro Ó Barredura completa Tem muitas semelhanças com... Ah, se foder Vou pegar um negócio aqui Tá, tá, deu bicho, vambora É aqui mesmo que tem que ir Vambora, vambora, vambora Tem uma porta aqui E tem uma porta lá E agora? Não, eu quero ir naquela Desce ou sobe? Não, descer não dá porque tá quebrada a escada E ela não pula Ó o rabinho dessa mulher Que gostosa Ó, mais maconha Vamos fumar essa porra Ó, que macabro Pô, a sombra dela não tem rabo de cavalo Ah, tem Tô escutando um demônio cagando aqui Esse deve tá ruim do estômago Porra Tô escutando um demônio cagando aqui Esse deve tá ruim do estômago Porra Carrega logo Carrega logo Pegou 500 bala Morre seu filho da puta Ó, virou bosta Tem mais alguém cagando aqui? Pelo jeito tem Não tem? Dá uma olhada no vaso que tinha lá Pra colocar uma patrulha Tem um bom de entrada, né? Não tem? Ah, não tem nada Vamos ver o que tem aqui Ó, tem mais um bicho aqui dentro, quer ver? Ah, é O navio naufragado, ela fala que tá bagunçado Pera aqui mesmo, tô certo no caminho Está trancada, a porta tem imagem de uma âncora Foda-se Vem, vem, vem filha da puta Ah, não, essa é outra porta Ia dar no mesmo lugar Tá trancada Ah, vadia gritando Tem alguma puta viva aqui dentro O monstro tá socando a rola nela Olha lá, falei Ó que carolho, ó lá Metendo nela Bora, 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 bora Puta, jogabilidade horrível do jogo, viu? Pelo menos, é que esse jogo não é feito pra Pra controle pelo jeito, é só pra Pra teclado, deve ser bem melhor quem tá acostumado Fudeu, vou fazer o que? Vou dar soco agora nesse filha da puta? Ah, é mesmo, facada Ah, é mesmo, facada Nossa, o filho da puta Ai, babaca A faca mata mais rápido que a porra do... Porra Porra Ah, tem que mamar nessas tetas? Olha o tamanho... Puta que pariu Ah, a chave lá Puta, mas que teta Ah, a chave lá Ah, eu fazia uma necrofilia com essa mulher Fudeu, 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 fudeu Uma fumada na maconha, fiquei muito louco Ah, vou parar de fazer essa varredura, puta coisa de fresco Ah, ótimo Se fudeu É a polícia de São Paulo, é pra spray de pimenta Spray de pimenta na cabeça Olha os PM, olha os... É... Os Meganha na área Um gás lacrimogênio Hahahaha Se fudeu Ah, vai dizer que não começou ainda Episódio 1, fim Porra, passei uma... consegui passar uma fase Fazendo avaliação Que pariu, nunca consegui fazer isso com o jogo É porque o jogo é bom Só que é foda, começo assim tem que ficar nessa porra E descobre as coisas Quero enfiar porrada Ó, agora parece um review, como se fosse... Aquele seriado da Sony Começa um capítulo, mostra o que aconteceu no outro No anterior, aí ó Um resumo, se eu soubesse tinha começado o vídeo aí Fazendo o resumo Isso aí galera, pra quem gosta de jogo pra ficar descobrindo as coisas aí, ó Ficar andando e descobrindo... Enigma e o caralho Aí, Resident Evil... Revelations Revelations Uma nota de 0 a 10 Uma nota de 0 a 10? Pô, vou dar 7 no jogo Legal o jogo, legal, legal Pra quem gosta do estilo, eu gosto Episódio 2, mistério duplo Dupla penetração agora pra vocês Troque armas Ah, é assim que troca arma Montanhas na Europa Ih, ela tá seca pra caralho aí, ó Precisa comer um pouquinho Não aguenta nem carregar a arma A Drago 9 Pô, ela vai pras montanhas da Europa na neve e vai de shorts É outra cadela? Não, é ela mesmo Tá sem o rabo de cavalo Ah, agora eu vou com o carro, vou comer essa mulher agora Em cacadela Oh, 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 oh Olha só, vira a bundinha pra mim, vira Sequinha, coitada Nossa, eu destruí ela Tá, vambora então Me acompanha, quero ver O legionário O mapa é tão grande que tem só um caminho Cor, olha Foda-se Vamos lá Olha o tamanho da mira É uma 12 Vá para o local do acidente Vamos lá então Tá aí, cadê ela? Tá aqui, cadê ela, hein? Já rola na garganta dessa mulher Vamos ver as zumbizadas aí Vascule o local do acidente, vamos vasculhar então Aqui não tem nada Aqui também não Está com o símbolo de risco biológico Ah, tem um demônio ali dentro Não tem um vírus Chris, você realmente acha que estamos lidando com o Veltro de novo? É difícil dizer Eu acho difícil de acreditar que eles sobrevivem a Terragrigia, mas Nós devemos ver o avião mais corretamente Ver o que encontramos Tá, e daí? Puta, agora eu vou ter que esperar essa mulher Vasculhar o avião inteiro para chegar aqui Tá bom galera, é isso aí Para quem gostou, para quem não gostou Pau no cu, falou? Resident Evil Revelations Eu curti Falou seus arrombados Fui Fica com essa seca aí